Você vai receber três notícias boas. A última é sobre um dinheiro que vai entrar na tua conta bancária. A primeira notícia boa, você vai começar a ganhar mais dinheiro com a tua profissão e com oportunidades que vão surgir no teu caminho a partir de hoje. Preste muita atenção porque é muito forte e muito motivador esse vídeo que você está agora assistindo. Então não pule ele. Afirme comigo, eu vou começar a ganhar muito mais dinheiro. Se você quiser confirmar também nos comentários, confirma também. Eu vou começar a ganhar muito mais dinheiro. Essa é a primeira notícia boa. Segunda notícia boa, uma pessoa que já era para ter levado nas tuas mãos ou feito uma transferência de um valor que te pertence, essa pessoa vai fazer exatamente isso. Ela vai te procurar e vai enviar para você pagamento multiplicado. Afirme comigo, pagamento multiplicado. Se quiser confirmar também nos comentários, fica à vontade. Pagamento multiplicado. Eu vou te falar a terceira notícia boa. Mas antes de falar essa terceira notícia boa, eu quero convidar você para quando eu terminar esse vídeo, você ir até o meu perfil e procurar o caminho, o caminho bíblico para a prosperidade. Você encontra no primeiro comentário fixado, como também na descrição deste vídeo. E eu quero te convidar para andar comigo por bastante tempo, no caminho bíblico para a prosperidade. Lembrando que você vai andar comigo no caminho bíblico para a prosperidade, assistindo o caminho bíblico para a prosperidade, desde o teu dispositivo, o teu aparelho celular, exatamente. Ou de um computador, ou de uma televisão. Aonde você quiser, você vai ter a liberdade de assistir dentro de uma plataforma muito segura. Fica atento no que eu vou te falar. Termina o vídeo, corre lá e conhece o caminho bíblico para a prosperidade. Dito isto, a última notícia boa que você vai receber, vai cair na tua conta bancária um valor inesperado e inexplicável. Porque nem o banco vai conseguir entender. Mas você vai saber que foi Deus que mandou para você. E quando Deus manda, muitas das vezes, o ser humano não entende. Só entende quem está na fé. Se você está na fé, toma posse, crê somente. É sua essa vitória. Crê de todo o coração. Ora muito a Deus para confirmações espirituais na tua vida. Tenho certeza plena, absoluta, que essa vitória é sua e ninguém pode tirar de você. Você crê de todo o coração? Acredita de toda a tua alma? Então compartilha este vídeo. Termina o vídeo e vai lá conhecer o caminho bíblico para a prosperidade. Deus abençoe grandemente. Eu sou o bispo Raiz Siqueiro, profeta da prosperidade. Nós somos o Ministério Betel, o Ministério da Prosperidade de Deus. Grande abraço.